O noturnozinho começando aí rapaziada Brabo demais Eita já foi ali Ó, ó como é que tá rapaziada Eita Eita Rapaz mandaram um anão cheio de linha Ah parou Vamos ver aqui esses dois aqui Vambora, vambora Laranjinha aqui da laje Eita véi Que que é isso hein Que doideira Ó lá Como é que cai Opa Rapaz desceram bonito Mais um Ó lá caindo Rapaz Tem gente no alto direto Aí subindo mais uma Aqui da laje Bora, bora Segura Eita véi Rapaz Essa vermelha tá dando um trabalho danado Tá dando um trabalho danado Vamos ver quem vai se dar bem agora Eita Aí sim Aí sim Aqui cortou A imagem que sensacional Rapaziada Já deixa o like aí Deixa o comentário Se vocês estão gostando Ó Aqui a imagem fica sensacional A gente tava cortando uns caras aqui Ó Mas os caras não sabiam nem de que tá aqui O cara ficava parado assim Ó A gente tá cortando uns dois por aí Se é mentira Indo por baixo A gente tá cortando uns dois por cima Aqui ó Bateu Tá ele vindo aqui ó Aqui ó Vou pegar essa laranjinha aqui agora Olha só E não para de pipa Rapaz Aqui por baixo Aqui por baixo também Que doideza Muita pipa subindo meu irmão Olha só Rapaz Olha lá Ele aparou cara Nossa senhora Só bateu a pepinha Opa Foi também Os dois juntos Aí como é que tem pico Essa hora Oito horas da noite Mais uma Amarelinha aqui da laja Vermelhinha lá de baixo Aí ô A rua Ah não Zinho cortou Eita Outra parou Olha só Olha isso Olha só a imagem Nossa senhora Caraca mané Tá maluco Tá maluco A parou lá da rua Olha isso Que top Mané Quanta pipa tem rapazado Olha a hora Isso aqui é doideira hein Pipa sem rabiola Murcha sem rabiola Isso aí é doideira Isso aí é doideira Só duro Só duro Tá vendo Olha o Marcio Tá vendo ela aí né Marcio Foi o Marcio e cortou Lá atrás Olha lá Vou ir pra outra aqui Aqui Transparente Aqui ó Transparente A outra transparente Aqui Olha De novo Olha os caras aí Com esse murchão Sem rabiola Tirou um ano Muita pipa no alto De noite Rapazado Aí quantas pipas subindo Rapaziada Bora Richard Richard aí é o brabo Meu irmão O Richard de hoje Tá soltando pipa Mais Quinze horas direto Rapaziada Não é isso Richard Quase isso Quase isso Não pode parar não Senão Senão Enferruja É de noite Tá soltando Pô Os caras são tão apelão Tá de noite Oito horas da noite Galera soltando pipa Transparente Muito apelão Só vai no cabreiro Os caras Um do lado Tá lá Ação dele Estava ó Aí Tô doido Depois de menos É É É Como é que sobe pipa Aí Explodiu Rapaziada Vem lá Transparente Aqui Ali Rapaziada No meio No meio Da tela Aqui Ó Eita Caiu Caiu Rapaz Rapaz ali Onde que ele veio Transparente Eita Pode esticar assim não Já era Eita Eita de trás, mano. Olha lá, parou lá de trás. Hum, quase, hein? Quase, mano. Olha o chepeiro, olha. Olha o chepeiro. Tem outro aí, ó. Esse raião tá maneiro, né? Tá legal, bonitinho. É, dessa vez ele deu ruim. Que maneiro isso aqui. Aqui, uma vermelhinha vinda. É, teve jeito, não. É isso aí, rapaziada. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo e bora. Tá legal. Ó實da, 1,887. Try to finish. Obrigado.